Agora eu tô filmando E eles não fazem a mínima ideia que eu tô filmando eles Eles não imaginam Eles não imaginam o que vai acontecer Olha a cueca vermelha do Gusta Gente Tô com medo porque o Bob Ele tá meio estranho Esses giros O que o Lira tem? Chico Cunha Chico Cunha Ô, pra lá em Chico Cunha Tinha um cara no Facebook que chamava Chico Cunha Vou testar o zoom aqui Vamos ver se tá funcionando Inception Oi, eu sou o Cristian Figueiredo Ô, eu tô vendo meu celular Eu sou uma idiota Meu nome é Cristian e eu sou idiota Eu sou o Pyong Eu faço mágica e hipnose Eu sou o Pyong, eu sou japonês e faço mágica Ai, eu sou a linda namorada do Cristian Ai, eu tô com sono, gente Olha só, eu tô com sono Ai, meu Deus do céu Ai, eu sou a Kéfera Eu sou a Kéfera e eu tô no meu celular Eu sou a namorada do Gusta E eu sou a Kéfera Ai, eu sou a Kéfera e tô mexendo no... Ai, eu sou a Kéfera e tô mexendo no celular Ai, eu sou a Kéfera e tô mexendo no celular